Música Fala galera da net, que nada falando? E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo de League of Legends no canal E atendendo a pedidos Miss Forte no Tidia DC Eu estou com o Scar aqui de suporte para mim Fala Scar E aí galera, beleza? Porque é o seguinte galera Primeiro, gente, olha Gente, eu não estou dando aula de ADC Eu não estou dando aula de MF Eu não sei jogar de ADC Não sou bom de mecânica de ADC Não sou bom em farmar, tá certo? Então por favor Não há necessidade de comentar que eu fui nobre, que eu fui burro, que eu errei Porque eu vou saber dos meus erros, tá certo? Vou tentar evitar estar falando dos erros do time Porque a galera às vezes reclama Eu sempre fiz isso com a boa intenção de tentar mostrar para vocês As coisas que eu vejo errado e que poderiam ser melhor Não por eu achar que eu sou o melhor de todo mundo, entendeu? Tanto que os meus erros eu vejo depois Eu quando estou jogando às vezes não consigo ver o erro que eu cometi Eu vejo depois quando estou assistindo o vídeo, quando estou editando Eu quando vocês falam eu vou lá conferir E vejo, putz, fiz besteira mesmo E faço isso por quê? Porque eu quero aprender Aí eu vou lá de, pô, não faço mais isso Sabe? Mas... Os que eu vejo em jogo e tento falar Para mostrar para vocês uma visão A minha visão Que eu acho que, pô, poderia se sair melhor e tal Enfim Tá? Então vamos fazer esse teste e ver se dá certo Tá? Chamei o Scar para jogar comigo Porque além de ele, tipo, já se ter se tornado um amigo nosso Eu como não sou bom em ADC Para mim é muito importante a interação com o suporte Eu não gosto de jogar ADC por causa disso Porque você é totalmente dependente do suporte Se o seu suporte for ruim, você está lascado A não ser que o outro suporte seja ruim Aí, lascado por lascado, você pode sair bem Mas, tipo, eu já joguei jogos com ela Que eu parei de gravar hoje Por quê? Porque o meu suporte trolou hard, velho E me arrombei Literalmente Entendeu? Eu já ia esquecendo que era 1,40 Entenderam? Então é isso aí Mas vamos lá Vamos começar aqui Scar, sem agressivar, tá? Quem é lá o... Deixa eu ver quem é lá o ADC Bom, então aí é que está a questão A gente pode agressivar sim Porque, triste, ele é mais fraca do que eu Então, tipo, se houver um... 100 minions, tá? Esse cara Quando não tiver 100 minions É... 100 minions Da gente... Deles, no caso A gente é para cima deles, entendeu? Olha, cuidado Que eu estou apanhando dela de graça, velho Deixa eu machucar ela ali Para ela sentir que não é brincadeira Velho Uma Sona Agressivar Tenha-se uma burrice Vou dizer a vocês porquê, gente Porque a Sona É uma do campeão que tem Menos vida base do jogo, tá? Então ela sempre... Olha a vida que ela começou Perdi Nossa senhora Está acontecendo muito isso, velho De você Hitar Um minion E ele hitar outro Esse cara está apanhando muito, velho Cuidado Ui, pera que... Buona, perdi Let's go Droga Hum, perdi Só relaxa Tu tem como ver como é que está o farm dela? Dezessete E dezessete Está igual, meu O problema é que eu estou semana, sabe? Estou ficando semana Esse tiro dela aqui... Não, não, não Eu estou semana, velho Estou semana Não vale a pena a gente tretar, não A Sona está muito mais forte agora do que você e eu E a gente aqui A gente aqui vai se dar mal Só farmar Fazer a... GPC Opa Eu não estou sem vida nenhuma, tá vendo? E ela está full life Velho, vamos base Vamos base Esse cara, vamos base Que é burrice Vamos base Que a gente aqui só vai levar a lapada no King e morrer O sustento da Sona Por isso que ela pega a cura, fica tensa A gente ia, a gente ia lane Não vou perder tanto farm assim Deixa eu ver agora como é que está aqui a Tristana Vou botar ela para cá, para cá Aqui junto de mim Vou botar a Sona junto de você X-0 aqui é jungle Pronto Ah, vinte e sete Estou com vinte e quatro Ela está na minha frente, não é, velho? Pegar mais uma pote e vou Estou chegando lá na frente Estou jogando a terra para mim Beleza Então, galera Eu não sou bom de descer, tá certo? Não desconto aí Porque, tipo, eu não sou bom Como eu comprei agora duas espadas Provavelmente agora a gente tem que ir para cima com tudo, tá, Scar? Se eles não foram base Agora, se eles foram, vamos fazer a lane Se eles não estão lá ainda Se eles foram, vamos fazer a lane, tá? Ah, vamos Vem Olha os minions Aquilo que eu te falei, cara Tem que ter atenção Cheio de minions deles aqui Eles foram base Não Não, só não deve ter ido Não, estou aqui ainda O problema é que essa porra doi demais, velho Não, 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 não Olha o que é minion, olha o que é minion Só para seistar Aquilo que eu lhe falei Ela saiu correndo Meu Deus do céu Eu estou errando muito minion Eu sou péssimo Nossa senhora Ah, não, velho É isso que eu digo Está muito tenso O pouco dela está muito forte, cara Muito forte Faz Semblante espiritual, tá? Semblante espiritual não É o... Como é que chama? É o... Solari É, pode parar aí Tu pare e se ele falou que o Solari Para tu me dar um pouco de MR Que eu acho que eu vim com as minhas erradas Eu não vim com o MR para... Não lembro agora Ah... Não, tapou a pau Esse carro, vamos base de novo Vamos base de novo Que é melhor Vamos base, dá para comprar mais um itemzinho Vamos na frente Enquanto eu estiver podendo manter farm com ela E tudo mais Está de boa É melhor fazer isso É porque eu não sou bom, galera Vocês estão vendo Eu não sou bom Então eu tenho que saber de minhas limitações Antes de tentar reverter isso aí Quando eu chegar mais na frente do jogo Eu consigo fazer mais, sabe? E o problema é assim A Tristana está free farm Entendeu? Ela está farmando de boa Quando ela for na base Vai acabar comigo Ela vai voltar Se brincar Se brincar não Ela com certeza já tem a GPC na mão O que é muita coisa Entendeu? É um item melhor do que esse daqui Isso aqui eu consigo redução do cooldown Mas tipo, para mim Redução do cooldown Não vai ser Nossa, B10 É com isso que eu vou ganhar o jogo Esse pouco da zona Está tensa, velho Isso aqui não fica na minha frente não Por favor, bicho Que está horrível de farmar agora Nessa season Para mim que sou ruim Está peste Nossa senhora Foram Por isso que eu quero adiantar Que máximo que eu puder Para pegar XP Entendeu? E negar para ela O farm Como é que eu não matei esse minho, velho? Eita, turminhama Simbora, bora, bora, bora De novo Vamos se basear de novo Não tenho o que fazer não Estou sem mana, sem nada Aqui, gastei o que eu podia Não funcionou Como eu falei a você Ela voltou com a GPC e uma bota Então Não tem problema nenhum Vamos se basear de novo Não precisa fazer Tidward agora não, tá, cara Foca realmente no No que eu te falei lá Tá, então vamos partir aqui Para a botinha E ataque speed Vamos embora Não precisa de um terno não Porque como eu tenho Aquela passiva de move speed Eu se brincar te passo ainda Bom A gente está um pouquinho atrás Sai no farm dela Não é muita coisa Mas ela está com a GPC Agora a gente tem mais pote Então O problema é o sustento Que a soma dá, velho Nossa senhora Essa peste é uma praga, velho Ô, campinhãozinho Para machucar E dar Não Não quero perder Ela Não Perder Boa Ai, gastei o curável Era para apertar o C Apertei errado Me explica Esse cara A gente tem que botar Uma hora nessa lei Está demais Eles estão muito confiantes Semana Semana Boa, Scar Nossa senhora Não Nossa, como é que ela conseguiu isso? Tu viu? Eu dei o meu Q nela E o Q não foi Porque ela pulou Tipo aí Ao invés de ir na zona Era para ir na zona E matar a zona Entendeu? Aham Calma, deixa eu só formar agora A gente apurra ela Para debaixo da torre Não, não vai não Fica aqui Vai lá Sai um pouquinho Recoma um pouquinho Ajuda o Zax aí Vê se ele quer fazer Fazendo oranguejo É, oranguejo E a zona está vindo para cá Vamos arrumar um trap aqui Para ela Fica aqui Deve ter o Arden Como é que você sabe? Ela estava aqui agora há pouco Sim, ela está aí Não, foca aqui na Tristana Ah, a zona está Quanto é de vida dela aqui Ela gastou o pulo Ai, ai, ai Ótimo Ela está gastando Muita mana à toa Mais do que eu não está Meu filho Eu farm com Skill Uma merda Ela vai ficar sem logo Eu tenho dano Ela vai ficar sem skill Vai ser mais difícil Para ela, eu acho Eu estou errando No range desse meu Q Estou pensando que ia pegar Nela, não está pegando Ai, galera Desculpa Eu estou atento Tem mais aqui no jogo Está foda Relaxa Relaxa Que o jogo é assim Você só aceita Ela está na frente do farm de mim Tenta perrear ali um pouquinho A Tristana Drago Não, não Vai lá com ela Eu estou aqui farm Não posso ver esse farm não Botei ela para correr XA está chegando aí Eu tenho um flash Não dá para flash Eu tenho metade da minha vida ainda Não, não Agora vaza Agora vaza Ela está na minha frente do farm E eu estou sem mana Eu não tenho gpc ainda não Vou base não Vou esperar pegar gpc Falta muito aí Não, um pouquinho Se eu acertar os minas Nossa, que dano Essa é a questão Agora eu peguei Agora eu vou Essa é a questão Entendeu Essa é a questão Beleza Vamos embora Carrega a mana Minha filha Bora Pronto Eita retado Vamos embora Ela está Level 8 Eu estou level 8 Mas eu estou no comecinho Eita Eu vou perder a catapa Nossa senhora Bora meu filho Chega rápido Vai dar não Perdi o XP Da catapa Esse é o problema Vamos lá Ela já está na minha frente do farm O inimigo foi eliminado Eu vou voltar aqui Espera aí Fisca Sai daí, sai daí Não Pegou o farm Que mais importante Não tem nenhum minho ali Não Eu sei TP Lanterna Lanterna Ah Não Não Daram um TP aqui Cuidado Já sai Já sai Pronto Mandei ela para baixo Está bom demais Se pegar ela Bicho Espera aí Como é que está essa Kate Tomei o range dela Velho Vou sair Não tem que fazer não Está todo mundo aqui Não tem que fazer não Tendamé está levando tudo lá Vamos embora Deixa eu levar aí Ah só Deixa eu levar Vamos embora Está doido Não Pissar que ela ia Tancar a torre Deixa eu levar Tendamé já levou dois Está ótimo Eita Oh não Saiu Os caras estão Eita Vou esperar aqui Para fechar a Coletura de essências Falta só treta de gold Deixa eu levar lá Não tem problema não O que acontece Se eles levarem Tu dá uma ardada Para mim Nesse caminho aí Com o teu trick Aqui na jungle Da gente Tu coloca um onward Aqui Espera aí Pronto Tu coloca um onward Aqui E um onward Aqui Entendeu? Que aí eu coloco as outras E tu vai ajudar no mid lá Que eu vou farmar aqui Entendeu? Vou colocar a pink Aqui no Coloca a pink Aqui no blue Aqui Aham Ah daqui Deixa que eu coloco Coloca outro aqui Bota Bota 20 segundos Aqui Para Nossa Eu fui a meio Aquele mínimo Com que Para que Perdi a catapa Parabéns André Pode ir que eu vou levar aqui Pode ir que eu vou levar aqui Tá aqui Tá aqui Trishana Só Tá onde Trishana Tá no mid aqui Quer dizer Trishana Tá no mid Só não Só não Morreu Nossa Robô Tem pra mim não Venha pra lane Entendeu Aí eu me lasquei agora Vamos morrer Vamos morrer Não tem o que fazer Facilo meu Me estendi demais ali Sem necessidade Tá velho Eu vou fazer o que Eu vou fazer attack speed Vou fazer Espera aí Deixa eu ver se tem alguém Fazendo armadura lá Né Não Ainda não Então Vou fazer statique Mesmo Estou com um danozinho bom Já Vou Fazer isso aqui Vamos embora Burri agora Desnecessariamente Vem Vem pra aí Vem Não Vem pra casa Vamos Vamos puxar lane Tu tá com o buff Quanto tempo Quanto tempo Não sei Vem simbora Vem pra cá Bora 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 Não Não Tu tá Embaixo da torre Tu tá louco Vamos pro bot Vamos pro bot Rota a senhora Rota a senhora Bot Eu vou arredar aqui Deixa comigo Bota mais na frente A ward Bota aqui Deixa eu ir embora Tem problema não Fica Fica aqui Fica aí Tá vindo aqui A chenzal também Pera não Nosso time tá aqui Pega a senhora Pega a senhora Não deu Eu tô sem Não tem não Esse cara Não tem trick Tem não Pra ele botar aqui Não tem Nossa boa A gente segurou eles aqui Travando tudo Tá ótimo Ult em 9 segundos Não velho Não Você tá louco Dez Out também Minha também Quatro Três Dois Um Agora Agora não Agora não Agora eu puxado Pelo menos Tristana vai pular E já era Nossa só Boa Não matei ninguém De onde eu desci Galera Estou aqui Estou aqui Tentando coordenar Para jogar Para fazer alguma coisa Então dá um desconto Ult Adoro ult Para farm Simbora Vamos levar Todos Objetivo Objetivo Bora Tentando ajudar Meu time Com o que eu posso Levamos Pegou ela Boa 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 Deixa eu Vou Deixe Qualquer coisa eu clico Eu não sei quantos segundos é que ele não para mais o recall Mas tem um número que você Tipo, quando tá nele Ele já não para mais, sabe? Ui, agora eu faço o que, velho? Eu vou fazer dano, velho Eu vou fazer infinit Eu vou pegar esse blue, cara Vou pegar esse bully Esse brilho não vem pegar, eu pego Ou ele vem? Deixa eu ver Vai, vai pegar Já ajudou ele, vai Beleza, vamos embora Dragão, minuto em pouco ainda Guarda Guarda Ah, tem que focar em mim Tem o Israel aí, rapaz Você vai focar em mim, desgraça É difícil pra eles, eles conseguirem Não conseguem, não É, galera, é isso aí É... Eu dei uma vacilada aqui agora Que eu fio muito pra cima Vamos ver aqui O que é que vai dar Ah, esse cara fechou eles aí, ó Acabou-se Nossa, o que foi que eles viram? Fechou que ele ganhou aquele escudo ali, hein? Ah, ele tá com o Seraph Abraça o Seraph, é Nossa, jogou muito ele ali, velho Ativou o Abraça o Seraph Protegiu você, pô Foi fora, eu gostei, cara O cara é lindo, viu? Esse cara é lindo, hein? Ama ele que ele te ama Vamos pro dragão Vai ser o GG Vai dar pra chegar lá, não Trinamé e Jax Meu Deus do céu Os dois estão de Ginz, os dois? Não, Jax não Mas Trinamé é de Ginz Trinamé e Trinamé é de Ginz, meu amigo Nossa senhora Mas os Minions levam o jogo GG Então é isso aí, galera Espero que tenham curtido Foi aí um presente pra vocês A pedidos, vamos dizer assim, né? Pra gravar esse vídeo de... Do famoso... Da famosa MF Espero que tenham curtido Scar, brigadão por ter aparecido aí Deixa teu abraço pra galera Valeu, galera Isso aí Bom jogo Valeu, calado Então, beleza Um abração Obrigado E aquele... Fui!